Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordada Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser sua dona É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus segredos e planos Secretos só abro pra você mais ninguém Por que você me esquece e sorri? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganhar? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama, só que é da boca pra fora Ou você me engana, ou não está maduro Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama, só que é da boca pra fora Ou você me engana, ou não está maduro Onde está você agora? Fala que é da boca pra fora É bem, só que é da boca pra fora Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Fala que me ama, só que é da boca pra fora Ou você me engana, ou não está maduro E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, onde está você agora? Pronto, eu agora com a música, esta música faz-me ser chorada Que veste ao malandro, deixa-me dar, que é um bom dia Fizeram chorar E enquanto os alunos que ainda não...